Sabe aquele pãozinho de cada dia? Tem gente que deixou de comprar. Isso fez cair as vendas nas padarias, mas também incentivou profissionais do setor a buscar qualificação. O primeiro pão que acaba na padaria é o francês. Ele é o queridinho dos brasileiros. José Ribamar, por exemplo, não deixa de comprar. O primeiro alimento do dia e sem pão é o que complica, né? O alimento mais popular está presente em todas as refeições. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a recomendação é que o consumo ideal para cada pessoa seja 63 quilos de pão por ano. No Brasil são consumidos 32 mil quilos de pão por ano e aqui no Amazonas são 29 mil quilos. Esse número ainda é baixo, mas o setor de panificação tem variado nos tipos de pães para atrair os clientes. É, e mesmo em tempos de crise, até o pão não resistiu. Mas a expectativa do setor é que até o fim do ano as vendas melhorem. Diante dessa dificuldade negativa que o Brasil passa hoje, o setor da panificação, com a sua criatividade, que sempre lhe foi e é peculiar, ela sofre menos. Por quê? Porque a criatividade faz com que a gente encare a dificuldade como uma oportunidade. E eu posso afirmar que o segmento houve uma redução, sim, mas também o que a gente prospecta para este ano de 2017 é fechar com um crescimento de 3% positivo. E uma das alternativas para aumentar a produção tem sido a qualificação dos profissionais. Hoje os profissionais estão mais abertos em receber treinamento nessa área de padaria. Por quê? Porque o mercado hoje está exigindo isso de cada profissional. Ou o profissional entende em fazer as técnicas de se fazer pão, ou senão ele está fora do mercado de trabalho. O hospital Francisca Mendes, referência no tratamento de doenças do coração, fez hoje um mutirão de cirurgias de cateterismo. O repórter Fred Rocha acompanhou. Fred? O mutirão de cirurgia de cateterismo começou na última terça-feira e a priori atendeu aqueles pacientes que já estavam nos leitos do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Isso foi possível depois que a máquina de hemodinâmica que possibilita este tipo de cirurgia, que estava quebrada aqui no hospital Francisca Mendes, passou por manutenção. A ideia do governo do estado é colocar em funcionamento também outra máquina de hemodinâmica que foi adquirida pelo governo para aumentar ainda mais a capacidade deste tipo de exame aqui no estado do Amazonas. Segundo a Suzã, são 732 pessoas na fila de espera para fazer o cateterismo. Todos os pacientes que estavam aguardando cateterismo no 28 de agosto fizeram aqui. Na segunda-feira nós faremos dos pacientes do João Lúcio e do Platão. E imediatamente nós determinamos que a segunda máquina, que é uma máquina nova, que está na caixa, entre em operação no máximo até o dia 30. Para quê? Para que a gente imediatamente comece a realizar os exames dos cerca de 700 pacientes que estão na fila de espera deste tão importante exame que é o cateterismo. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Fred. Uma pesquisa realizada aqui no Brasil constatou que a obesidade cresceu 60% nos últimos 10 anos. A estimativa é que 1 em cada 5 brasileiros está acima do peso. Em Manaus a obesidade também tem causado problemas de saúde. O percentual de obesos pulou de 11,8% para 18,9% em 10 anos. A obesidade cresceu 60% em todo o país. 1 em cada 10 brasileiros está acima do peso. Isso por si só já é um problema. Só que a obesidade traz outras doenças. Diabetes e hipertensão são as mais comuns. Uma artrose, problemas de respiração como a apneia do sono e dentre outras várias doenças mesmo. Mas o que pouca gente sabe é que a obesidade também pode dificultar a gravidez. A gordura ela produz certos hormônios e com isso também aumenta a insulina, a resistência insulínica, dificultando a ovulação também. Então a pessoa não consegue ovular direito, daí não consegue engravidar. Foi o que aconteceu com a Adriele. Ela pesava quase 120 quilos. Passou pela cirurgia de redução de estômago. Mudou bastante do que eu estava acostumada para o que é agora. Mudou bastante. Mudou a minha vida toda. Você acabou a perder muitos quilos? Sim, ao total, totalizando foi 35 quilos. E sempre ouviu de médicos que teria dificuldades para engravidar. Por isso teria que fazer tratamento. Mas a gravidez veio logo depois da cirurgia. A Adriele perdeu peso e agora vai ganhar uma menina. E falta pouco. Ela está grávida de nove meses. Se eu quisesse chegar e engravidar, eu tinha que fazer um tratamento rígido. Então eu nem me preocupava em relação a isso. E acabei descobrindo este ano que eu estava grávida. Sem fazer nenhum tipo de tratamento. Apenas aconteceu. A obesidade não é resolvida só com cirurgias. Os médicos recomendam. Uma vida saudável é a melhor prevenção. Hoje em dia nós temos várias formas de tratamento. Medicamentoso, cirúrgico, em último caso, fazer uma cirurgia também. Então temos várias formas de tratamento. Fora a atividade física, que é essencial, e alimentação balanceada. A obesidade custa ao Sistema Único de Saúde quase 500 milhões de reais por ano. Alimentação saudável e exercícios podem ajudar qualquer um a sair das estatísticas nacionais de obesidade. Ou nem entrar nelas. Daqui a pouco, bandidos invadem casa de vereadora em Novo Aripuanã e fazem ele e a família reféns. E paciente amazonense consegue, na justiça, autorização para tratar a epilepsia com remédio à base de canabidiol, substância da maconha. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho